A agência de crédito firmou uma parceria com a Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Vão ser 10 milhões de reais que devem ser usados para a compra de equipamentos e também reforma de estruturas físicas destas rádios. Não somente vai permitir que haja investimento em equipamentos, seja em estúdios, antena, torre, mas também na qualificação profissional. É uma atividade, acima de tudo, não só econômica, mas de utilidade pública. E isso faz, obviamente, com que a qualidade da informação no Paraná possa acontecer cada vez melhor. A faixa FM tem maior qualidade de transmissão, o que contribui com a diminuição das rádios AM no Estado. De acordo com a ERP, ao menos 92 emissoras pretendem fazer a migração até o final deste ano. Nessas emissoras, por estarem fragilizadas por conta da crise que nós estamos vivendo, não tinham capital para fazer a migração. E isso está sendo resolvido pelo fomento com um projeto brilhante, que vai estimular o segmento e gerar muito emprego no interior. Trazendo aos paranaenses um grande benefício, através dos avanços tecnológicos, levar a informação de forma mais clara e com maior qualidade a todos os ouvintes do Estado do Paraná. Obrigado. Obrigado.